Galera, passando pra avisar, antes do vídeo começar, que eu estou jogando RP com a galera na live, na Twitch, e o servidor é o grande RP que eu tô jogando, tem muita coisa legal de servidor pra fazer. Pra quem gosta do online, tem muita coisa. Pra quem gosta do GTA Roleplay, tem muita coisa, é uma mistura dos dois. O link tá aqui embaixo pra se inscrever, faça sua conta, baixa o launcher deles e vem jogar com a gente. Vambora! Vou ficar com essa bicicleta até o final, irmão. O jogo tá mais otimizado? Cara, tá melhor do que antigamente, eu não ponho essa de grande ainda, mas não tá ainda 100%. Eles tinham que, na minha opinião, deixar mais otimizado. Mas tá bom, tá bem melhor, bem melhor. Eu não vi ainda com outras pessoas. Ali no trailer... Opa! Caralho! Porra, não recarregou a flecha, né? Ah! Tá! Sangrando aqui. Entrar e curar. Cura. Abrazando o pé. Tá ainda dando dano. Tamo com fome, não achamos comida, tamo só com sal. Bebe-se aqui. Tem comida aqui, galera. Lixo. Nada. Nada também de comida. Zero food. Eu vou embora dessa parte aqui. Só se eu voltar lá pro trailer e comprar comida. Isso. Kit de limpeza de arma. Ok. Ok. Bom. Valeu a pena isso aqui. Eu já achei uma calça aqui de trabalho. É um gasalho esportivo. Vou pegar pra vender. Foi tudo aqui já. E a comida... É a comida que já é. Já é o... Caos, né? Onde que eu tô? Tem comida aqui embaixo? Tem... Tem algum hangar pra gente ir aqui embaixo? De casa? Não sei, cara. Tem? Tem umas casas lá embaixo, cara. Vamos lá. Tentar seguir. De bici-bicycle. É ser do hardcore? Não, cara. É oficial, meu irmão. E é hardcore, né? Muito. Tá mais difícil ainda. Tá com calor? Por quê? O sapato vai arrebentar já já também. Ai, caraca, cara. Essa bicicleta foi... Na moral, gente. Na moral. Essa bicicleta aí não recomendo mesmo. Comprar. Achar, beleza. Comprar, não. Nunca. Sul. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Uau. Parece que eu tô dirigindo um caminhão. Parece que estou pilotando um caminhão. Não tem pro norte? Calma aí. Tem uma cidade aqui embaixo. Quero pegar alguma casa pra pegar comida. A gente tem uma larva aqui pra gente comer. É, a gente tá assim, cara. A gente tá nesse nível. Assim, ó. Larva. Ó, grilo. Que maravilha. Hum, grilinho. Sem grilo, irmão. Sem grilo. Bota pra dentro. Vai. Olha que maravilha. Um grilinho. Que maravilha. Proteína. Gostoso. Gostoso é mais gostoso. Eu quero ir aqui por parte do sul pra conhecer melhor. Ah, não vai subir isso aqui, não. Ah, não sobe, não. Não sobe. Não sobe. Não sobe ladeirinha, cara. Que isso? Ah, tá de brincadeira. O que eu vou fazer assim? Eita, o que é isso? Ah, meu calçado tá quebrando. Tem que fazer outro. Fazer um outro calçado aqui de pano. É, não sobe porque ele tá cansado, né? Prazinha bonitinha aqui, hein, galera? Hum, hum. Vai. Tá de sacanagem. Não sobe, não. Meu irmão, não sobe, não. Bicycle. Vai, vai, vai. Lembalo, 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 lembalo. Aí, meu irmão. Ih. Oh. Vamos pra estrada. Empora. 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 Empora, olha a ponte ali. Olha a ponte. Parecendo eu andando de bicicleta Só na descida Pois é, cara A vantagem dela é só porque você gasta menos estamina Em linha reta Mas ao mesmo tempo O perrengue que tu passa aqui é grande pra caraca Só no embalinho Agora vamos pro outro lado Vambora Dá pra esconder ela na água, será? Ela estraga na água Ih, subidão Vai, será que vai? 3.300 dólares A bicicleta tá toda ferrada Segura Ih, tem um farol ali Espera Vamos no farolete Pegue a comida, vai Agora, descida essa alegria Ó Sem as mãos Aproveita, aproveita Vai Se eu botar uma madeira do lado Olha a ideia, olha a ideia Bota uma madeira de um lado Bota a madeira do outro lado Amarra Coloco numa água Temos um pedalinho Uma jangada Movida Aí amarra o pedal A um leme Fazer Uma engrenagem Para fazer Rotacionar dentro da água Bota no pedal Uma estába de madeira Pra poder fazer Como se fosse uma remada Pau, 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 pau E no guidão Amarra um leme Por trás Temos agora Um pedalinho No scam Não sei o que dirá na água Ó, chegamos, hein Cheguei Ah, zumbi Vai se ferrar Ah, zumbi 2 Vai se ferrar Entrou Não, não Fora direito do lado também É Aproveitar as peças E fazer um pedalinho Para mim É disso que eu estava falando Óculos escuros Óculos de piloto Sabonete Deve valer uma grana No apocalipse Ninguém toma banho Ih, chocolate Bota pra dentro Meu irmão É isso que eu quero Aí, cenourinha Bota pra dentro Mais zumbi, porra Vem cá Moral Farol Eu não Fragilizão Subiu 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 Não Não Não, por dentro Mesmo, né Farolzão Que tem esse farol, hein Curioso Flash de carbono Opa Gostei Ih, não tem espaço Peraí Homem O que eu vou jogar fora aqui, pessoal Tem muita coisa aqui Que não Se é gazalho esportivo Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou Cortar em trapo E vou Amarrar aqui Em Rolo de trapo A gente encontra Nesse farol Aqui Que tem tempo Que eu não Não sei o que Tem de luz do farol Nada Praticamente aqui Desse lado Não tem nada Agora vamos ver Aqui em cima Vamos ver Aqui em cima O breve Está bem mais difícil No scam Repararam Não tem nada Aqui, ó Só farol Olhos Olhos de morder Ele sabe O que você está fazendo Com o anel Prodo Já Foi tudo Muito bem Aqui não vi tudo Acho que ainda faltou Já vi Já Aqui não Já, já, já Bom Aqui não tem Onde que eu estou? Bem na ponta Faltou esse lado aqui Nada Ah, um kit de Carga de ferramenta Pessoal Isso vale a pena Não vale? Vale Está sentindo dor Toma analgésico Então, pô Com o pé Ainda doendo, né O cara Andou lá Bicicletas Com o pé sangrando Está louco Com a bicicletinha Podia ter como botar Alguma carga Esse é tão bom Ih, tem uma casa ali De alguém, cara Olha lá Olha lá A casa de um jogador Deixa a bicicleta aqui Por enquanto Olha ali A casa de um jogador O cara faz uma casa Na praia, meu irmão Deixa eu dar uma olhada Porra, essa barriga Arrongando, hein Entregando posição Não tem nada na casa Tem um poço d'água Aqui, gente Boa Vamos Vamos tirar nossas águas Todas Enche tudo Enche tudo Enche tudo de água Agora bebe Ah, que bom Que bom, cara Ih, tem uma caixa aqui Tô louco Um armário Ih, tem material aqui, cara Chave de fenda Pera, 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 pera Rápido Joga fora o sal Chave de fenda Tucata Silver tape Eu quero Olha só, cara É a base de alguém? Já foi Acho que já foi a base de alguém Tem uma bandeira aqui, ó Capturar Demora um dia, né Tentar capturar essa base Pra mim Se eu pegar Ah, pô Essa base aqui Todo mundo vai ralhar, né Aqui não tem nada Pra Nada de vantagem, né Fogueirinha Fazer uma carne aqui A galera usa aqui Deve usar pra confraternizar Suponho Vou botar o sal aqui dentro Pra alguém Fazer uma troca Toma o sal Toma Uma coisa aqui embaixo Da casa Escondida Olha isso aí A casa do farol Que maneiro O cara fizeram Uma parada Acho que a intenção aqui Foi Coletiva A parada aqui Foi coletiva Foi o que tá aparecendo, né Do outro lado agora Ali é o fim do mapa Agora aqui pra cima Como é que tem pra cá Leste Oeste É um poço mágico Salvou, hein Salvou Não tem rio Não tem nada aqui Pra beber água Salvou Legal E fez aquele poço ali Salvou Legal, gente Faltou a comida Mas tá bom Agora eu tenho que voltar Ou eu vou pro norte Ou eu vou pro leste Pra conhecer mais Tem mais ilhas aqui Olha aqui, galera Tem mais ilhas aqui Olha que bacana Em Z4, Z3 Eu nunca fui nessas ilhas Aqui no fundo Será que vale a pena Fazer alguma jangada Pra ir pro outro lado? Uma jangada improvisada Será que vale? Pra conhecer essas ilhas ali Olha, galera Essa bike aqui Super vale a pena Tá 3.300 dólares Nela É uma bicicleta Super rápida Confiável Não trava em lugar nenhum É uma bicicleta Muito boa, tá Quem falar o contrário Vai tá mentindo Tá Eu acho assim Quem tiver interessado Em uma bicicleta Tô até vendendo, hein Tô até vendendo Milzão Milzão na mão aqui, ó Porra Pegar e levar Pegar e largar Pegar e largar, hein Aproveita Pegar e largar Porra, não sobe essa rampa aqui, mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem Que porra é essa, cara Não me deixa assim, não Não me deixa assim, não Não me deixa assim Porra, uma ladeirinha dessa, cara Que boa Quebrou, mano Quebrou Quebrou Quebrou, mano Que que é isso, cara Uma ladeirinha dessa Vai de ré Que sobe a ré Vai ter que meter a ré Pegar essa carne aqui De larva Ah, bom Pelo menos tem duas larvas aqui Pronto Verificar o gosto Gosto Que é cru, né Qual o gosto da larva Deve ser um gosto ruim Né Larva deve ser um gosto muito ruim Crua Né Alguém já comeu larva Aqueles caras que fazem negócio de sobrevivência na selva Come, né Tem cara que come cru Aquela porra Aquela porra Coitada lá Mas eu acho que eu comeria também Aliás, na fome tu vai comer aquela parada Mesmo cru Alguém já comeu? Alguém já fez aquele negócio de Mostcraft, não sei o que Pra selva Ok Ó, babosa Dizem que tem gosto de coco Não, peraí Coco Não, faltou acento aí Não, peraí Coco Tu falou coco ou falou outra coisa? Eu acho que a larva vai ter o gosto do que ela come, né Depende da árvore que ela tiver, né Se ela tiver no coqueiro é gosto de coco, né Passa a marcha Não tem marcha Essa aqui é aquela raiz, cara Raiz mesmo Fica presa no chão Não sai Vamos lá 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 Norte Agora vira a esquerda Essa bicicleta só quer a estrada Vai Opa Tá em dia Tá em dia Atenção freguês Atenção freguesa Bicicleta Promoção Mil Vou levar Ainda mais aí no shot Ainda mais, hein A roda tá boa A roda tá de boa A roda tá boa A roda tá boa O freio tá em dia Não tem freio O freio é o pedal ao contrário Tá ligado Aquela bicicleta antiga Que o freio você tem que andar pra trás Caralho Travar Travar a coroa Cara, tava da perna Acabava com o joelho Não, tu não vai filmar isso aqui agora não, né Ô Big Brother Gente, eu quero muito ficar na casa Por favor Não votem Votem nos outros pra sair Votem em mim pra ficar Eu quero muito ganhar esse um milhão e meio Pra comprar várias bicicletas Ô Esse robô faz o quê? Te esnova Te entrega a posição Tá noite Bota a luz na tua cara Ah, tem um cara aqui, ó Tem um maluco aqui, ó Pega esse maluco aí É só isso Onde você passa esse game? Volta redonda? Antes fosse em volta redonda, cara Que isso iria dando uma volta, pelo menos Aqui nem em volta dá E a roda nem tá tão redonda assim Então aqui Outro nome, outro lugar Vai, meu irmão, vai Nossa, a gente tá vindo, cara Tá com fome Ai, ai Os pés tão ferrados O cara tá com o pé ferrado De tanta bicicleta Caraca, essa bicicleta é muito boa, hein Essa bicicleta é muito boa, hein Querem comprar? Baratinho, ó Ó Baratinho, ó Primeiro que quiser, ó Dez reais Vintão Dez, paga dez Vintão A mão Só levar Opa, vai ser muito boa E se Essa torre Eólica aqui Tem alguma coisa aqui Pra fazer? Tem, tem sim Deixa eu ver A gente é bike aqui, ó Fica aí, tá? Vai embora não Temos aqui, cara Nunca vi essas torres eólicas Placa de chumbo Ah, tá cansadão Ih, caraca Olha isso aqui Que maneiro Pô, fazer uma base aqui Seria maneiro Dá pra botar a porta, não? Ô Podia ter como botar Cadeado nessa porta, hein Galera Ia ser Maneiro Esconde a bike? Pra quê, cara? Galera que vê essa bike Vai ficar com pena Falar, porra Coitado O cara tem uma bicicleta Ih, olha lá O cara tá com aquela bicicleta Ih, olha lá O cara tá com aquela bicicleta Olha o cara da bicicleta Vai ser assim Não é, não é Ih, a bicicleta Vamos lá Vamos pegar Nada É o contrário É o contrário Bom, né? Por um lado é bom Sua bicicleta tá bem empenada É, pelo menos ela tá boa em alguma coisa, né? Pelo menos ela é boa em alguma coisa É boa em estar empenada Já é o começo Começo do fim da bicicleta, né? Porque é Compreado é assim Nossa, cara tá muito cansado, velho Tá muito quebrado Não tem comida Tá pedalando Pô, as roupas estão degradando muito rápido Só vai Tem mais ali? Será que toda turbina eólica tem... Tem coisas? A fome agora tá pegando rápido Tá mais difícil, não tá? Mais difícil o scam? Tá Tá bem mais desafiador, cara Que isso? Vela? Vela? Não, vela de vela De carro Vela de acender É Vela de acender Tem isso no jogo? Nem sabia E dinheiro? Ih, rapá Ih, cash Money, 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 money Achamos dinheiro no bicho Vim, então Dá pra ir por aqui? Nessa estrada aqui? De... Os moinhos? Tá Tem sistema de banco no jogo? É, ainda não, cara Mas vai ter Tem um banco no NPC Ó, tem três coisas que faltam Três NPCs Olha, um grilinho Vamos comer Maravilha Tem três NPCs que estão faltando no trailer Que eles botaram lá Mas não botaram ainda no jogo Que é O do hospital Que vai vender coisa médica Vai comprar coisas médicas Outro O do barco Que vai vender barco Coisas de pesca, talvez Barco Enfim E o outro Que é o... Que é o... O de banco Provavelmente vai ser colocado o teu dinheiro ali dentro Caso você queira deixar o dinheiro guardado lá Ó, tá virando um tempo, hein Tá virando um tempo Vai chover Downhill Quanto que eu paguei nessa bicicleta? Pô, baratinho, cara Essa maravilha aqui Três mil e trezentos dólares Baratinho É... E... Pra juntar foi muito rápido Pra juntar foi... Foram rapidinho, cara Foram umas cinco horas jogando Pô, olha que maravilha Aqui sobe que é uma beleza Pô, olha que maravilha, cara Ninguém quer melhor do que isso Quer? Quer nada, quer? Quer não Só cinco horas Normal Tranquilo Ó, pessoal São essas ilhas que eu quero experimentar e conhecer Será que vale a pena? Tem uma ilha grandona lá atrás, olha Tem essa aqui pequena E aquela ali grandona Com uma cidade Será que vale? Vamos ver se tem alguma arma aqui em cima Vamos ver Eita, calma Nada E tem sim Uma lente E uma pistola Aê, meu irmão Aê, caraca Peraí Vamos 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 Vamos, sim senhor Vamos 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 Opa Bora Já foi Não quer fazer xixi Faz aí Estola toda quebrada Uma lente também Maneiro, maneiro Deixa na atualização 0.7 Tô gostando, cara Assim, até agora Eu tô jogando online, né No radical Vanilão Ó o zumbi ali Esse pneu aqui Tá em dia, porra Tá em dia Ih, caraca O zumbi corre mais rápido que a bicicleta Não para não, bicicleta Não para não Não para não Não para não Para não Para não Caralho Vai, vai, vai Vai, vai Caralho Caralho Amarra o zumbi na frente Vai levar, cara Carrocinha Vai, vai, vai Vai, vai Tchau, otário Valeu, otário Aê, otário Valeu, otário Caralho, zumbi Amarra ele Bota na bicicleta Do zumbi aqui Esse zumbi pega Ih, caralho Mina, 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 mina Caralho Botaram mina terrestre Cara Botaram a porta Uma mina terrestre Na estrada Que filha da Mais mina Que filha da mãe Olha ali Olha ali, cara Colocaram mina terrestre Na estrada Caralho Que porra Que vacilo, cara Que vacilo, meu irmão Alguém mora aqui Desgrila, meu irmão A mina desse game Mata Porra Destrói Arregaça É metal É metal É metal Scrap Não é nada Meu irmão Não é nada É mina Porra É, eu também acho Eu também acho que Isso que você falou É verdade Os jogos de sobrevivência Deveriam focar mais No PVE Do que no PVP Muita gente Gostaria de jogar É O survival Por conta do Muita gente não joga Survival A maioria dos que tem Famosos Porque é PVP Nem todo mundo Você aí pode gostar Mas tem muita gente Que não gosta de jogar PVP Tá, galera Tem muita gente que fala Ah, não Vou ter que enfrentar Ah, não quer Tem gente que não gosta Tá, pessoal Ah, não Não quero online Quero single player Você acha que Todo mundo aqui gosta? Não, não Eu acho que Se as empresas Focarem Num co-op Ou num PVE É Pega bastante gente Inclusive Inclusive Fazendo PVP também Se quiser Só que a maioria Lança pro PVP Aí depois Ele vai colocando Elemento PVE Pronto Vou marcar aqui Como a nossa A nossa casa A cação aqui De base Esconder a bicicleta Aqui E Pronto Não que essa bicicleta Vale alguma coisa Mas já é alguma coisa, né Já é alguma coisa Nossa, né Gastei 3 mil Essa porra Ó, vamos fazer Uma enquete Muito rápida Aí no chat Quem Ó, vamos lá Você prefere Você prefere Um jogo De sobrevivência PVP Ou PVE Qual a tua preferência Assim, de primeira coisa Primeira coisa PVP ou PVE Sobrevivência Primeira coisa Assim, o que te faz Se divertir mais Aí Aí é gosto PVE Ou PVE Tem muito jogo Bom PVE O Seven Dead Eye É um exemplo Que eu não jogo Tem um PVP Eu não jogo Acho que nem vale Tá ligado É tão difícil Um bicho Que você nem precisa Eu nem sinto falta Cara Nem sinto falta Um exemplo O Scam é PVP Eu acho que Esse elemento Alguns jogos de sobrevivência Com elemento do perigo Ameaça Isso também é legal Assim, você tá aqui Porra, não sabe se você Tá com esse loot aqui Se alguém vai te roubar Isso também são coisas Que dão uma pegada Em um game Mas o PVE Pra mim É muito bom Primeiro que é muito mais cômodo Você tá de Porra Porra, não posso mais jogar Ask Sai Tá ligado Pra maioria das pessoas É mais cômodo O cara quer chegar em casa Da faculdade Do trabalho Da escola É relaxar Jogar com a galera Amigo Ou jogar só pra Passar o tempo Tá ligado Aí ele vai E Entra ali E tal Faz as paradas E qualquer coisa Ask Sai Uma coisa que eu gosto Do Rush É essa tensão Que tem Só que o problema Pra mim Pessoalmente Por causa do canal O Rush É um jogo Que se eu não jogar Só o Rush dele Durante duas semanas Não tem evolução Não tem jogo Porque você entra hoje Na base Se você não fizer a manutenção A base cai amanhã Cai depois de amanhã O Scamma também é assim Tá O Scamma também é assim Só que o Scamma É um pouco menos Porque por exemplo Você pode esconder as paradas No meio do mato E pronto Né Pronto É Por exemplo Até agora eu não encontrei um jogador Encontrei no trade Mas eu não traquei bala com ninguém E eu tô passando um perrengue Do cacete De fome De cansaço Bicicleta Tem PVC? Player versus Não PVB? Player versus bicicleta? Tem player versus bicicleta? Porque se tiver Criar uma categoria Nova aí PVB Jogador contra bicicleta Tá aqui Só que ele não viu a cena É o O Zomboid Por exemplo Tá com online agora Que eu não testei ainda Mas o PVB do jogo Acaba Arregaça você O jogo O jogo te Destrói Tu não tem como Sobreviver muito tempo Tem um jogo de sobrevivência Sendo feito Qual é o jogo? Alguém lembra? É a Blizzard Tá fazendo um jogo De sobrevivência A Blizzard Tá fazendo um jogo De sobrevivência Sabia disso? Survival Game Blizzard Sabiam disso? E aí já começa a ficar um Fica interessante Eu não sei do que se trata Nem como é que vai ser Não tem nada ainda Nada Está sendo feito Há cinco anos Não sabemos o que vai ser Eu acredito que seja Pegada a Valheim Pela imagem Não sei Então O Scum Eu acho que o PVE Peca O PVE do Scum Peca Eu gostaria muito De fazer uma série No single player Do Scum Onde os zumbis Sejam fodas Igual do Seven to Die Ou do Zomboid Eu adoraria Eu gosto do PVP Do Scum Adoraria Isso aqui Isso que a gente tem aqui Isso aqui Isso aqui Com um zumbi Pra cacete De uma forma Equilibrada Tipo um Zomboid Um Seven to Die Uma mistura disso Onde você Tipo assim Estou morando aqui na selva Está de boa Não vai ter muito zumbi Mas se eu for processar de grande Ferrou Está ligado Os zumbis do Scum Eles dão porrada Eles tinham que morder Se bem que os desenvolvedores Não chamam zumbis de zumbi Eles chamam de Puppet Puppet Marionete Os desenvolvedores Não chamam zumbis Do Scum De zumbi Inclusive Não sei se eles continuam Com essa palhaçada Mas antigamente Falava zumbi Falava Não, não é zumbi É Puppet Vai explicar isso Para todo mundo que joga Que não é zumbi É Puppet Vai explicar Para alguém Que comprou um jogo De zumbi Que não é zumbi Pronto Eles chamam de Puppet Mas enfim É zumbi Pronto A gente chama zumbi Acabou Virou zumbi Mas eu adoraria Ver um zumbi Uma pegada zumbi Assim Acho que talvez Um dia eles consigam Fazer isso É Tem oficial PVE Do Scum agora Mas assim Eu vou te falar uma parada Eu gosto do PVE Mas eu gosto Do 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 perigo Do perigo De alguém Poder te matar Ou você poder Matar alguém Numa cidade grande Ou na estrada Andando Tá ligado O zumbi do Scum Igual o Dying Light Seria top Seria muito foda Cara Acho que o cenário De sobrevivência Só tem a crescer Cada vez mais Porque a gente está vendo Vários jogos bons Vários jogos sendo premiados Vários jogos sendo falados Antigamente não se falava tanto Nem tinha O VD Sgon Por exemplo Temática zumbi Foda demais O Dying Light Muito bom Todos os jogos aí Tem 6 anos pra trás Então se a gente pensar Num cenário como um todo Pra quem vive todo dia jogando É 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 Ódios Todos No No canal secundário Das lives Tá Da biblioteca Beleza O que? Precisa cagar? Não Então olha só A gente vai fazer o seguinte Estamos aqui Nessas ilhas Vamos para as ilhas lá embaixo Hein galera Vamos para as ilhas lá embaixo Show Conhecer essas ilhas Fazer um barco E ir para aquelas ilhas